Tragedia de fobor 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 Все окна пооткрывали Кому интересно Tragedia de fobor Tragedia de fobor Tragedia de fobor Tragedia de fobor Tudo bem, tudo bem. Só um pouco mais. Um pouco mais. Próximo com eles o março feministas. Todos eles filmam, eles filmam. Tragedia de popor 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 Все окна открывают Водители все окна открывают Все окна открывают O que é muito interessante. ó 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 Olha quantas máquinas. Eles estão indo e indo. Só uma polossa. Para que eu acordei. Para que eu acordei. E o tralei também. Ele está também fazendo. Agora, eu vou acordei. Só que eu acordei. Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, jovens, com jantar Mãe jovens, com jantar Para que vocês sejam bem Para que tudo seja bem Para que vocês sejam bem Para que vocês sejam bem Então, eles estão em casa Eu vou para trás Agora eles não sabem, onde eles estão E até eles estão aqui Aqui estão todos os jovens Todos os jovens, todos os jovens Todos os jovens Todos os jovens E aí 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 Para uma, para todos Para uma, para todos Para todos Para uma, 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 para um lugar mais equitável Para todos e todas Para um 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 Para um